Quem tá vivo sempre aparece Fala minhas princesas, fala no meu espaço Beleza mano? Bom Que saudade De trazer esses vídeos assim Conversando com vocês mano, saudades Valeu meu irmão, muito obrigado Mas tamo junto Galera se inscreve no canal, quem tá com saudade De mim aí, de uns vídeos De uns vídeos muito Conversando com vocês na câmera Quem tá com saudade, comenta aí abaixo Do vídeo que eu voltei né No canal, tamo junto É nóis Tchau, até o próximo vídeo Vou postar esse vídeo 7 horas na noite Lembrando que sempre o horário É 7 horas na noite, tamo junto Tchau, até o próximo vídeo Fuuuui Tchau caramba